Na noite de 15 de janeiro, milhares de fiéis renovaram a sua fé no glorioso Santo Amaro, na festa do Padroeiro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, acompanhou a procissão pelas ruas de Jaboatão, seguido pelo pároco, o padre Damião Silva. O povo de Jaboatão expressou o seu fervor pelo santo obediente e protetor dos peregrinos. O padre Damião Silva contextualiza o que representa a edição de número 421 da festa de Santo Amaro. 421 anos de história, de religiosidade. E celebrar Santo Amaro é celebrar uma pessoa que se esforçou em fazer a vontade de Deus viver o Evangelho através da consagração à vida monástica, vivendo algumas virtudes necessárias para essa santificação, que é a humildade, a simplicidade de obediência. Então é o que se destaca, né? E aí, através disso, atrai milhares e milhares de fiéis que acorrem a esta igreja para saudar e para pedir força a Deus pela intercessão do glorioso Padroeiro Santo Amaro. Pois é, celebrar o Padroeiro é sempre uma ocasião oportuna para motivar o povo ao compromisso com a fé, sobretudo iluminados pelo exemplo de Santo Amaro, que foi uma pessoa que desde jovem assumiu um compromisso muito sério com a missão. De modo que é um santo muito querido aqui em Jaboatão, a festa cresce a cada ano e só temos que agradecer a Deus por essa sensibilidade do povo em festejar Santo Amaro com tanta alegria. E aqui a gente pode colocar Santo Amaro como modelo de alguém que realmente teve muita sensibilidade missionária, sobretudo na caridade. Foi um homem de muita caridade, de muita obediência e que isso tudo, claro, está muito de acordo com o Evangelho. A festividade foi encerrada em frente à matriz de Santo Amaro, com a celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, e com celebrada pelo padre Damião Silva, outros sacerdotes e diáconos. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Ana Beatriz para a Rede Vida de Televisão.